Boas de são bem-vindos, eu sou o Mec e hoje aqui no canal mais um vídeo de FIFA 20. Hoje vamos fazer aqui com vocês um mega pack, opening mega, pronto, 47 packs. Não é assim muito, há que tenha mais, mas ainda assim 47 packs para esta altura do campeonato, é muito, muito, muito de facto, é muito pack. Eu vou fazer isto aqui e tentar sacar aqui alguma coisa interessante, mas para esta altura do campeonato, face à equipa que eu também já tenho, vai complicar ter aqui alguma carta que me satisfaça realmente e que encaixe aqui na equipa. Ainda assim vamos fazer aqui esta pack opening para ver o que é que nos sai. Estes packs aqui basicamente foram todos feitos pelo grande Marco SM, ele até mudou aqui o meu símbolo para o Porto, agora que eu estou ali a reparar. Ele é que me tem feito o Mandi, fez-me Bruno Fernandes e Ibram Vico, portanto basicamente ele tem-me feito este desafio, desejar um grande abraço para ele, muito obrigado, grande Marco, muito obrigado aí mesmo pela tua ajuda e pelo teu apoio, como sempre, ok? Se vocês sabem, também não se esqueçam, deixem aquele like para apoiar, subscrevam-me ao canal se forem novos e se me quiserem acompanhar e se seguirem nas redes sociais, Mac90 no Instagram e Mac901 no Twitter. E já agora também, se querem deixar nos comentários, digam-me aí por palpite o qual é que é o melhor jogador que vocês acham que eu vou sacar, ok? Portanto, vamos lá, vamos começar aqui por estes packs todos, temos aqui 40 e tal packs, vamos abrir isto aqui. Vamos começar por aqui e vamos ver o que é que nos sai. Portanto, esperemos aqui nós alguma carta interessante. Nada. Nada de nada. Ok, próximo. Vou chegar aqui o Miguel aqui. Nada. Nada. Ok, agora temos aqui um pack de jogadores eletro, só um raro, portanto abrimos já. Isto aqui é a partida destes dois jogadores, é aqueles que vão sair nos desafios e isto não estou com muita fé, não sei que vai sair aqui alguma coisa, portanto, nada. Nada. Próximo pack, pumba, pack de ouro. Vamos lá ver, vamos lá ver aqui o que é que nos sai, pack de ouro. Excelente, excelente, excelente. Estou a brincar, estou a brincar. Também este ano acho que já estamos praticamente a sorte toda no FIFA. Sacar um Messi, sacar um CR7, sacar um Gullit. Acho que este ano a sorte já se foi. Mais um pack de ouro. São 42 packs. 42, não, 47. 47 packs. Ui, muito bom. Ora, um caçador. Nada mal, nada mal. E uma do FIFA de posição às vezes dá jeito. É a entrada, mas... É agora um pack de ouro premium jumbo. Bora. Agora é tudo por ordem. Tudo por ordem. Olha, temos aqui a nossa primeira tela. Ok, é só uma telinha. Vou deixar até o final. Será que temos o Nenna? Não, brasileiro. Filipe Anderson? Yeah, Filipe Anderson. Uma tela razoável lá. Se a altura do campeonato tela já não nos vale ainda grande coisa. Olha, são tradables. Que é sempre bom. Ok, agora packs de jogadores de ouro. Bumba. Bora. Próximo. Nada. Ok. Ainda temos 40 packs, só. 40 packs. Vamos lá ver. Até agora o melhor é o Filipe Anderson. Filipe Anderson, melhorzinho. E vai continuar a ser para já. Objetivos. Sacar uma carta muito interessante. Ou o God Onana, né? Obviamente. Que é sempre aquela carta base que qualquer um de nós almeja sacar. Vamos. Mais um. Não. Nada de nada. Ok. Agora aqui abrir este pack de jogadores de elétron pequeno. Também. Nada. Nada de especial. Nada de especial. Este é um pack de jogadores de elétron pequeno. Nada de nada. Agora aqui é um pack de dois jogadores rares. Também. Isto é aqueles packs que a EA vai dando. Portanto, olha. Queres ver que eu ando sempre a falar mal destes packs? Não. É só uma telinha. É uma telinha. Nem deixei ver se era o God Onana. Mas não. Filipe. Ok. Mais outro pack de dois jogadores rares. A seguir. A seguir. Nada de especial. Este nem tela. Ok. Next. Vamos aqui puxar aqui mais. Onde é? Já abrimos aqui tudo o que era packs de dois jogadores. Ah, boa. Boa. Então. Vamos agora. Agora. Não. 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 Temos aqui mais. Temos aqui mais. Temos aqui mais. Vamos abrir estes todos primeiro. Estavam ali perdidos. A ver-vos um olho. Estou com um feeling. Estou com um feeling. Porque nesta abertura de packs. EA vai nos obviamente estar aqui e entender que ainda é bom abrir packs a esta altura. Mais um pack de dois jogadores rares. Será? 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 Pelo menos é tela? É uma tela? Ou nana? Não. Não. Já não vale a pena. Já não vale a pena. Temos aquela bandeirinha mítica. Portanto. Avert. Próximo. Já sim. De rajada. Nada. Isto nem é logo ali morto. Está ali na ciência. Pô. Que é que sou. Ok. Temos aqui mais dois packs de um com um jogador raro e depois o outro com dois jogadores raros. Já vimos já isto aqui para despachar. Pois é. Tudo a eito. De esquerda para a direita sem escolher aqui nada. Este também é excelente. Também não tem nada. É que é difícil um jogador raro. O último pack de dois jogadores raros. E aí? Também não. Bora. Mas não é agora. É. Mais um bocadinho. É pessoal. Mais 29 packs. Agora é sempre para abrir aqui da esquerda para a direita sem escolher quais é que são os packs. Agora é por ordem. Os packs todos bonitos. Nada. Vamos ver. Vamos ver. Pack de jogadores de ouro prime. Será? Será que é neste? Será que é neste? Olha. Oh. O que é que vem aí? O que é? Não estou a ver. O que é? Ah. O gay é central. Shapeshifter. Não. Nem estava a ver. O metamórfico. Ah. É assim. Já não é... Nesta altura, este central já não é usável, mas ainda assim, não deixa de ser um metamórfico. Vá. É tradable. É tradable, é tradable, é tradable, é tradable. Já vai ver quanto é que este menino ainda vale. Ah. São coins. São coins. Cerca de 20 mil, talvez. Nada bom. Mas já para a lista. Vá pessoal. Mais um pack de jogadores de ouro prime. Vamos seguir. O que é? Um gay é azito. Até agora é a melhor carta. Bora. Vamos tentar melhorar. Próxima melhor. Tela. Vamos ver se é só o nana. Não. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Mais um pack de ouro prime. Ou pack de jogadores de ouro prime. Não sei o que é. Nesta vez já nada. Até agora. Já adorámos tipo o quê? Quase metade. Ainda nada de jeito. Pack de jogadores de ouro prime. Bora. E aí? É agora. Que não saís nada. Vamos embora. Vamos embora. Ó. 24 packs por abrir. Vamos embora. Vamos embora. A ver se conseguimos fazer este vídeo que fica com 20 minutinhos de 47 packs. Era épico. Agora. Pack de jogadores rares. 12 ouro. 12 rares. Este pack supostamente é muito bom. Supostamente. Tela. God onana? Não. Bora. Sabem que eu estou sempre mais perto do onana. Vamos embora. Olha. Olha. O Adam Matore. O que é que é este menino? Não é assim muito. Mas ainda assim. 15 mil. Talvez 16. É pessoal. Pelos isto nos faltam aqui. 4 packs. Exits aqui de um jogador raro. Vamos já despachar este aqui. Tinha falhado este há bocadinho. Não sei como. Isto é para despachar porque efetivamente. Se ele aqui alguma coisa é tipo um milagre divino. Vá. Mais um de um jogador raro. Isto é só mesmo para despachar porque este aqui. Nada. Nem tela nem nada. É mesmo para abrir. O vídeo até já vai assim cortar. Mais um pack de um jogador raro. Depois só temos mais outro de um jogador raro. Depois é sempre ali a abrir. O último pack de um jogador raro. As packs são assim mais pequenos. Vá. Vá para ver. Ok. Agora temos aqui packs mexidos prime. Packs mexidos raros. Vamos ver aqui um pack mexidos prime. Bora. Packs mexidos prime. O que é que isto nos traz? Uma mão cheia de nada. Ui. Muselera. Next. Bora. Bora. Sempre para abrir. Quer ver se depois alguém acertou em qual é que foi o melhor jogador que eu saquei. Ok. Isso é complicado. Duvido que alguém vá dizer o gay é metamórfico. Qualquer pessoa não vale. Até agora foi o melhorzinho. É um Adamado 83. Também não considerei mal. Agora vou abrir aqui este pack de jogadores que ele é tão pequeno. Também é um pack. Teoricamente também não é nada bom. Também nem vale a pena ver. Também morto à nascença. É que misto de jogadores prime. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Olha. Tela pelo menos. O que é isto? O roxo? O holandês? O L? É este tipo. Esta carta saiu logo ao início. O pessoal que fez isto. Ainda me lembro. Era o Pukis. Não vale nada. É pessoal. Próximo pack. Agora vamos aqui abrir um pack de jogadores Electron Prime. Seis raros. Também. A realidade de ser alguma coisa também. Esqueçam o que é que eu ia dizer. Também é a mesma coisa com os outros. É pessoal. 13 packs por abrir. Número da sorte. Portanto. Vamos lá ver se não é desta. Um jogador raro. É aqui agora a grande sorte. Nossa slot machine. Será que vai agora disparar aqui? Também não. Também não é aqui. Também não é aqui ainda. Mais um pack de jogadores Electron. Só temos um raro. Pode ser que esse raro seja uma ganda treta. Exato. O que é que eu ia dizer? É que era uma ganda treta. Agora temos aqui mais um pack misto de jogadores raros. Pays pack de eletron raros. Vamos aqui o pack misto de raros. São quatro de bronze raros. Os quatro de prata raros e quatro de gold raros. Acho que eu. Olha. Olha. Walkout. Walkout. Quem é? Quem é? Quem é? Com mão. Royce. Não. É o Brantmo. Ah. Querias mais nada. Royce. Porque o Royce não é esta versão. Acho que eu. Bora pá. São coins. São coins. Mais 10 mil. Pelo menos. Bait do caraças. Últimos 10 packs. Vamos abrir agora aqui estes dois eletron raros. E depois vai ser aqui partida por ordem. Portanto. Vamos. A ver se temos espaço suficiente no clube para enviar isto tudo. Este andar temos. Que estes deixou muito a bons. Ixi. Ui. Olha a moça. O que é isto? Ok. Último pack de jogadores eletron raros. Até agora isto é. 40 e tal packs. Com todas as habilidades que podem ser nos packs. Tudo. Pode ser tudo e mais alguma coisa. E o que é que não sei? Nada. E agora vamos aqui abrir aqui os packs megas. Estes 18 raros. Depois temos a abrir os packs megas aqui. Depois os jogadores que estes packs são bons. Teoricamente. Portanto vá. Packs megas. Packs megas. Temos ali se não me engano dois packs de 100k. Acho que é aqueles de 24 itens raros. Estes packs megas são sempre bons. O que é que temos aqui? Nada né? Ok. Próximo pack megas. Pack megas 18 itens raros. Pode ser tudo misto. Ui. Quem é que vem aqui? Olha. Um alcaldezito. Mais outro. Quem é? Nem estou a ver quem é. O rei Taviscaia. Isto vai ser bom para meter nas reservas. Não estou a brincar? Olha. Ah. Só dois treinos. Vamos olhar aqui. Maravilha. Maravilha. Ainda temos um nobes. O pack não foi. Não foi assim top top. Mas não foi nada de aceitar fora. Vão todos os quatro ali para cima. Ok pessoal. Último pack aqui mega. São seis packs nos restos. Estão tirando este que são cinco. Come on. Bora. Bora. Mais um lockout. É agora. É desta. Quem é? Não sei lá. Caralho. Áreas. Lockout. Esté a gozar estes lockouts. Olha o Anderson. Ah. Só um treino. Mas é um Andersoncito. Nada bom. Nada bom. Nada bom. Bom redos. Bom redos. Pessoal. Últimos cinco packs. Ok. Vamos abrir aqui um destes 12 jogadores raros. Depois abrimos aqui os dois mega raros. e depois deixamos aqui este pack de 12 e este é de 24. Acho que é. 24 capas. Jogadores de pack de jogadores raros rumos. Agora é bom. Bora. Bora. Tem que ser agora. Então não tem que ser. Era bom que fosse. Tela. Oh Nana. Não. Tela francesa. Temos o Tolisso. Dembélé. Mais cinco telas. Se me esteja a lembrar. Olha o Lengleizito. Só no início da temporada era fixe. O Lengleizito é. Ainda valia umas coinsitas. Agora. Mesmo assim. Digo já. Peraí. Quanto é que este Lengle está a valer ainda? Há umas coins interessantes. Acho eu. É pessoal. Últimos quatro packs. Pack mega raros. Pack mega raros. Pack de jogadores raros. Pack de jogadores jumbo. Penso eu que é de. Sem capas. Vocês já ouvem decidem que não é. Já me corrigi nos poucos meses. Será que temos Onana? Outra vez é outra tela? Não. Brasileiro. Portanto não é Onana. Ainda não sei o que há melhor Onana. Este está a ser um pack nome. Pack opening se é Onana. Olha o João Gancelzito. Três packs para acabar aqui esta pack opening. Pack opening de 47, 42 packs. Já não me lembro quando é que tinha início. Mas pronto. É 47, 42. Pois eu vejo. Ui. Este pack mega raro foi qualquer coisa espetacular. 30 raros. 30 raros de. Nem há aqui uma sombrasita para animar. Não, nada. Ok. Últimos dois packs. Pack de jogadores rares. Acho que este é de 50 mil coins. Este é de 100 mil coins. Portanto, corrigem-me se ferem errado. Um à volta de 10 euros e um à volta de 20 euros para quem gasta Fifa Points. Ok? Portanto, vamos. Vamos, 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 vamos. Será? 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 Guardar a nossa roda para o final? Não. É tela. Olha que é tela. Tela italiana. Tela italiana. Olha uma parelha. Temos aqui o último pack, pessoal. O último pack. Depois eu vou ver nos comentários quem acertou em qual é que foi o melhor jogador que me saiu. Recordar que ainda pode ser neste pack aqui. Ainda pode ser tipo um jogador ainda melhor que aqueles que já me saíram. Só para não dar aqui esse pau no vídeo para quem puxou isto para o final. Vão ver o vídeo todo. Vamos ver, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá a seguir. Pack de 100 capas. Penso eu. Não me levei mal se falhei. Despeio no voo dos packs. Não estou muito a abrir packs. Ui, este foi o melhor deles todos. Sem dúvida. Nem um walkout, nem uma telazinha num pack deste... Pronto. E é isso, pessoal. E é isso. Foi... Foi aqui muito malzinho. Sem dúvida alguma. Depois, à partida, eu vou fazer isto aqui que estou agora a fazer no final. Para não estar aqui a descartar jogadores que possam valer aqui algumas coins. E... Epa, olha. Foi esta aqui a abertura de packs que tivemos. Não vou dar spoiler. Veja o vídeo. Um grande obrigado ao grande Marco. Porque ele, efetivamente, é que me permitiu ter estes packs todos para abrir para vocês. Ok? E eu não tenho praticamente feito nada. Ele, basicamente, aqui no meu clube já fez jogadores como Mandi. Pá, posso mostrar aqui muito rapidamente o que é que ele já nos fez. Temos aqui o Ibrahimovic. Mais. Temos aqui o QSE, Bruno Fernandes. O Cubo também já está o Cubo feito. Nem sabia. Temos o Mandi. Temos o Bruno Fernandes. Também já temos o de 94. Acho que foi o Algures. Aí, pá, é incrível. Incrível. O Marco tem, de facto, jogado aqui na minha conta para me fazer os desafios. Pá, um grande abraço. Pessoal, esperem que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem. Deixem aquele like para apoiar. Aqui é uma pack opening já de fim de época. Como veem, agora mesmo com tudo misturado, não vale. Pá, acho que não vale a pena. Pá, temos que ter este símbolo do Porto. Não tenho nada contra o Porto. Mas eu não sou do Porto. Marco. Não mudo o símbolo. Portanto, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar. Subscrever ao canal se forem novos. E já sabem, redes sociais Mac90, Mac901 no Twitter. Um grande abraço do seu próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho